Viva Tom Cavalcante, viva Maria. Prazer. Vamos começar. Estamos aqui no quadro, quem a chefe convidou? Quem a chefe convidou? Tom Cavalcante, na companhia da sua filha, Maria. Está tudo bem, Tom? Tudo bem, Amor. Antes de brindar, antes de tomar esse néctar dos deuses, né, esse vinho português, eu queria fazer uma citação de Fernando Pessoa, que diz, Quando entrares, saberás a hora de sair, dependendo do relógio que estiver funcionando. Isso não é Fernando Pessoa, do poeta português? Não, isso era um vizinho meu, que era um pinguço, sarfado, que morava lá no Montez do Ceará. Como é que é a frase que ele falou? Se entrares, saberás sair a hora certa. Isso se o relógio estiver funcionando. Fernando Pessoa. Que bom que você veio, Tom. Bom, que bom que você trouxe a Maria. Prazer, Maurício. Maria, você hoje é uma youtuber. Sim. Você está com 18 anos, mas você já está na estrada há dois anos com o seu canal. É, vai fazer dois anos em setembro. E o seu pai interfere muito? Ele me ajuda muito. Dá dicas? Dá dicas. É? Eu gosto muito desse feedback que eu tenho com ele. Que legal. Muito bem. E a sua mãe? Também ajuda. Que bonitinha. Tem namorado? Tenho. Ele sabe? Sabe. Ele conhece? Conhece. Sim, estou ligado, estou ligado. Estou acompanhando todo o andamento desse namoro para saber se as coisas vão dentro do contexto. Patrícia, um brinde para você. Patrícia, senhora Tom Cavalcante. Você sabe que hoje em dia as meninas estão namorando muito cedo, casando muito cedo. Engravidando muito cedo também. Engravidando muito cedo. Então acho que as crianças têm que viver as suas etapas para poderem crescer, se organizarem dentro das suas faculdades mentais e de estudos para poder depois pensar em casar. Você não está falando em casar? Não. Não, não. Estou só fazendo uma cronologia. Você está fazendo uma prevenção. Estou só avisando. É um aviso preventivo. Estou só avisando. O que você aborda no teu canal, Maria? Então, eu entrevisto principalmente... Eu já vi. Eu só estou falando para você contar, não é? Principalmente eu entrevisto, eu já entrevistei Faustão, Roberto Carlos. E eu vou em eventos também entrevistar. Eu tenho minha base em casa, mas eu também vou entrevistar a pessoa onde ela quiser. Tem muita gente já te seguindo? Já. Tem um... Está inscrito no seu canal, né? Quantos inscritos no seu canal já? 200. 200k. Mas do jeito que ela está indo nessa pegada aí, vai longe. Vou mais uma aqui. Essa caixinha, essa caixinha. Que brincadeira, essa caixinha. Você se lembra de quem foi o seu primeiro amor na escola? Foi um amor platônico ou você revelou? Lima, você é um craque mundial. Como é para você ajudar essas crianças? Para mim, acho que não tem preço. Não tem nada que compare ajudar alguém. E chora não, coleguinha, né? Não, não, coleguinha! O que acontece na balada? O que acontece na balada? Fica na balada? E aí, sabe? Todo mundo olha para mim e me faz uma pergunta. Todo mundo quer saber quem é sua crush? Agora eu não estou, assim, uma crush, não. Entendi. Mas você sabe o que é crush? Eu sei, né? Viu, gente? Claro que eu sei, né? É verdade que você conheceu a Patrícia num show do Roberto Carlos? Em 94, Amor, e eu estava me apresentando a convite do RC, né? Do Roberto Carlos, no especial dele. E naquela noite, naquela noite, no hotel em Belo Horizonte, após o espetáculo, após o show, eu vi aquela figura passando, né? Passando na minha frente. Aquilo me chamou muita atenção. O fato daquela princesa atravessar o meu caminho. Eu digo, tem uma mulher no caminho, né? E como é que você fez o approach? Eu cheguei daquela forma mais cavalheiresca possível, ao modo cearense, né? Como é teu nome, né? E ela falou, Patrícia. Eu digo, prazer, prazer. Ela disse, eu sou filha da Suzana. E a Suzana era, e é até hoje, produtora do Roberto Carlos. Eu digo, ah, conheço a Suzana, sua mãe. Então, e aí eu passei a ligar para, como eu tinha relação com a Suzana artística, através do Roberto Carlos, eu ligava para a Suzana, né? Mas só era o álibi para falar com a Patrícia. Quanto tempo demorou o namoro? O namoro, uns quatro anos de namoro. Hoje a gente está aí, já casado há 21 anos. 21 anos? É. Com as bênçãos... Temos a Maria. Maria. Fruto do nosso relacionamento. Foi feita com muito amor, muito carinho. Uma noite chuvosa de Paris. Eu gravo tudo. Foi porque eu estava muito inspirado naquela noite. Eu tinha tomado muito vinho. Eu digo, ou sai hoje, ou não sai mais nunca. É mentira isso, Patrícia? É hoje que nós vamos fazer a Maria, é isso? É, hoje. E a Patrícia tinha que estar de acordo com você, porque não acontecia nada. Sim, tome vinho. Viva, viva o Tom Cavalcante. Muito gostoso. Viva Maria. Isso aí. Agora, uma outra coisa. Você passou uma temporada nos Estados Unidos, Patrícia estava junto, Maria também. Sim, Maria foi. Foram vocês três, não é? E um sobrinho que a gente levou também para ajudar. Então, o que você estava querendo, Tom? Eu falei, o que o Tom foi fazer lá? Ele foi farejar Hollywood, vai acontecer alguma coisa. Me conta um pouco do resumo dessa sua... Você ficou quase um ano fora do Brasil. É, eu fiquei dois anos lá em Los Angeles. O que é que acontece? Chegou um momento que eu achava que deveria me reciclar dentro do segmento televisão, vislumbrar cinema. E aí, chegou o momento certo. A Maria ainda com 16 anos, para fazer 17, eu digo, é o momento de tirar a Maria agora... Você ficou morando em Los Angeles? Morando em West Hollywood, na montanha. Era um sonho meu morar atrepado. E lá estava eu na montanha. Então, eu fiquei lá dois anos e alguma coisa. Nesse período, estudei bastante inglês, para aperfeiçoar inglês. Tinha uma coach lá que me ensinava o acento e a pronúncia, não é? Enfim, mas tem que estar sempre treinando. Inglês é isso. A gente, como não tem a língua enraizada... O cara brava fala inglês? Fala. Como é que ele fala? Quem é que o senhor não gostou ruim? Eu tenho que nascer de novo, eu não vou dar para aí, irmão. A única coisa que eu não gostei, moro nos Estados Unidos, foi não poder comprar fiado, Maurício. Você vai passar a faixa de pedestre, os carros param. É impressionante isso. O carro para quando você vai passar e diz, meu Deus do céu, será que é um sequestro? Aí você fica assustado. E também não gosto muito de uma abordagem que o americano faz, que eu acho muito invasiva. Quando ele diz para você, could you please? Não gosto. Como é que é que ele fala? Could you please? Could you please? Acho muito, muito grosseiro. E aí fiquei, fiz cinema nos Estados Unidos, banquei junto com o Gui Pereira, que é um diretor que é de São Paulo, mas mora em Hollywood. Você fez o quê? Fiz um filme, chama-se Pizza Mimáfia. Pizza? Pizza Mimáfia. Coloca aqui embaixo, Leandro, por favor. Pizza mesmo de pizza, de comer Mimáfia, né? Que é a história dos gangsters dos anos 50 nos Estados Unidos. E o João Canabrava e mais dois personagens atuam dentro desse filme, dentro dessa família. É um longa? É um média, é um média de 45 minutos. 45 minutos. Ficou bem feito e ao mesmo tempo eu fui estudando ali, durante aquelas filmagens, todo o processo. Só pode ter sido enriquecedor. Enriquecedor, essa é a palavra. Agora, e esse filme foi lançado? Ele não foi lançado, não. Eu fiz questão de guardar ele assim como no laboratório. Gostou caro isso, Tom Cavalcante? Olha, você sabe que... Você usou, desculpe, equipe lá de Hollywood mesmo? Sim, a gente pegou atores de séries americanas que estavam ali de folga, né? Que toparam aquele cachê mais amigo. E aí trouxemos umas feras aí, duas feras para dentro do filme. E foi um filme assim, feito em um mês, com resultado muito importante como forma de enriquecer, como você falou. Mas você queria ficar em Hollywood? Olha, é muito prazeroso morar ali em Los Angeles, viu, Maurício? É tanto que desde que a gente voltou de lá, todo ano, a gente fica por lá uns 20, 25 dias, porque já é habituê-lo ali, já é nativo ali da área. E você gostou de ir lá? Muito bom. A gente vai todas as férias para Los Angeles e Las Vegas. Todas as férias vão para lá. Mas, Maurício, tem vontade de morar lá? Eu tenho vontade de morar lá, fazer um intercâmbio lá com a faculdade. E você fala inglês bem já? Sim, eu estudei em escola bilingue inglesa. Aqui? Aqui no Brasil? É, em inglês. Aí quando eu fui para lá, eu fiz high school normal. É? Ela é daquelas que falam mesmo o inglês correto. Não tem nenhum tipo... O accent dela é perfeito. O meu já tive que estudar de uma forma mais forçada, né? Eu lembro que na escola, meu pai me mandava para aula de inglês e eu era sempre muito feliz, muito alegre e tal. Eu não prestava atenção nas coisas. Tive que aprender inglês depois de velho. Enfim. Outro dia, eu cheguei lá em Los Angeles e vi uma fanta na prateleira, assim, daquelas bem antigas lá. E tem... mantém a garrafa, a fanta. E eu pedi, eu disse assim, can I have a fanta, please? A moça trouxe queijo feta para mim. Eu digo, não, fenta! Preciso melhorar meu inglês. Você morreu de rir. Bom, nós estamos falando muito e queremos saber do Carlos Bittencourt, que está lá na cozinha, que é o responsável pelo Bela Cintra, ele que criou o Bela Cintra, dono do Chiado também, dono de um restaurante em Portugal que tem o nome de Bela Cintra. É um sucesso. E ele foi para a cozinha porque ele está preparando uma coisa cujo nome de batismo é de uma amiga comum nossa, que você sempre amou de paixão, que é a Hebe Camargo. A Hebe Camargo vinha aqui no Bela Cintra e adorava as patinhas de carangueira. Bom, eu não vou contar a história. Bota o Bittencourt para contar para o Tom Cavalcante e para a Maria, lá da cozinha, o que nós vamos comer esse prato que tem a ver com a Hebe Camargo. Alô, Bittencourt! Olá, Tom, olá, Maria, a Mauri, bem-vindos. Olha, fico até emocionado de me lembrar de tudo o que a Hebe Camargo fez por nós do restaurante da Bela Cintra. Essa história é bem exemplar disso. Quando nós abrimos, nós tínhamos um prato, e temos, que na altura chamava-se patinhas de caranguejo. E a Hebe sempre vinha, degustava essas patinhas e falava, às vezes na televisão, e falava para os amigos, vão lá visitar o Bela Cintra, falar com o Carlinhos, falar com o Aristides e experimentar as patinhas de caranguejo. Um belo dia ela estava aqui almoçando e eu tive um flash. E fui e falei para ela, Sra. Hebe, a Sra. permite-me que eu batize esse prato que a Sra. tanto gosta com o seu nome? E ela falou assim meio desconfiada, porque nós brincavamos muito, e ela falou, ah, pode, mas como é que vai se chamar? E eu falei, vão-se chamar as patinhas da Hebe. E ela, ai, que horror, que coisa feia, não gostei e tal. Falei, não, não, estou brincando, não vão ser as patinhas, vão ser as perninhas da Hebe. Pior ainda, Carlinhos, não gostei, não gostei. E eu falei, não, Sra. Hebe, esse prato, a partir de agora, vão-se chamar Hebinhas. E ela, eeeeee! E aí as Hebinhas estão até hoje no cardápio, bem como uma saudade imensa dessa caridade. Você viu que história boa da Hebe? Boa, boa. Uma grande homenagem. Uma grande homenagem. Você foi muito amigo da Hebe, né? Muito, muito. Muito. E mantém assim uma relação aí de homenagem sempre através do coração, do espírito. Grandes viagens nós tivemos juntos. Você que é amigo comum da Hebe também. Em Las Vegas eu lembro que a gente tomou todas até duas da manhã e ela naquele salto 15 dela lá botando muito elegante. Não balançava não. Não balançava. Ficava todo mundo tonto. Ela balançava a gente. É verdade. Sempre balançou. É verdade. Alicísio, pode vir, querido. São as Hebe? São as Hebe? As Hebe? Vamos ver. Estou curioso aí para... Bom, o Bittencourt já explicou. São patas, patinhas de caranguejo. A Hebe gostava tanto disso que eles batizaram com o nome de Hebinhas. Vamos nós? Vamos nós? Vamos nós? Em memória. Vamos com a mão mesmo, não é? É. Eu sempre comi com a mão aqui. Eu como. Aí o Amor, você sempre comeu errado. Comer com a boca mesmo. Hum! Bom? Que delícia. Gosta? Que delícia. A Hebe comia oito pratos desse aqui. E é? E tomava cinco garrafas. De qualquer coisa. Isso aqui na receita da Ana Maria Braga também é funcionar muito, viu? É verdade. Se ela já não fez. Se ela já não fez. É uma dica boa para ela. Ana Maria Braga, viva você! Acorda, menina. Ô, Ana Maria Braga, você vai fazer as patinhas da Hebe? Ah, acorda, menina. Claro que eu vou fazer. Você vai levar a patinha para dentro da sua panela, vai untar com farinha de trigo. Depois você vai colocar coentro, salsinha, tomate, cebola e alho. E depois você vai degustar, colocando na boca. E depois... Ô, Roberto Carlos, você deu um carro de presente para o Tom Cavalcante? Um carrão? Hahahaha! Muitas emoções. Esse Tom Cavalcante, acham a Maria. Se perturba, cara. Esse cara vive atrás de mim. Eu quero fazer show no navio. Quero me apresentar no Cruzeiro Emoções. E aí, nessa perturbação toda, eu dei um carro para ver se ele fica longe de mim. Hahahaha! Bem distante. Bem distante de mim. Me ajuda aqui, Maria. Vamos brincar com o seu pai agora aqui. Aqui, ó. Aqui. Pergunta. Ronaldo, o que você achou da participação do Brasil na Copa da Rússia? O Ronaldo é fenômeno. Você viu o que ela perguntou? Eu vou vir, porque eu estou entretido aqui na Hebe Camargo. Mas eu achei que faltou para o Brasil, sabe o quê, Amorim? Essas pernas aqui. Faltou perna para o Brasil. Se o Brasil tivesse tanto de perna, tinha ganho os jogos e a Copa do Mundo. Faltou perna. Ô Caetano Veloso, você assistiu Os Parças. O que você achou do filme? Maria Bethânia também gostou? Também. Um amor assim delicado. Você pega e despreza. Não devia ter despreza. Maurício, você sabe que essa coisa da música, às vezes você ouve uma música, você fica com essa música na cabeça durante o dia, né? À noite você repete aquele refrão. E comigo aconteceu um refrão do Gilberto Gil de ficar três meses na minha cabeça e eu tive que fazer um tratamento. Foi aquele refrãozinho. Onde eu ia, eu estava tomando banho, vinha aquele som na minha cabeça. Às vezes, quase chegando ao final da relação do intercourse sexual, vinha aquela vontade. Eu tive que fazer um tratamento. Dois meses na psicóloga, eu entrei na sala da mulher. Lá está a mulher parada na frente da sala dela. E aí foi, sabe, eu achei... E a Maria Bethânia também para complementar. Já que você perguntou... Quem me chamou? Quem vai querer comer patinha? Redescobri seu sabor. Só pode ter sido o Bittencourt que fez. Mas o Aristide estava maravilhoso. Fagner, você respondeu cantando. Fagner, foi você que ajudou o Tom a conhecer o Chico Anísio? Responder cantando dentro de um contexto que dê a resposta, né? É um desafio. Ai, a Mauri amado, responderei sua pergunta neste claro meu véu. Que vinha maravilhoso. Pode acreditar, Mauri, fui eu que apresentei, sim, o Tom ao Chico Anísio. Foi verdade. Depois de andar dez anos atrás de Chico Anísio, o Fagner, através do Zico... É. Olha que loucura. O Zico mora no Rio de Janeiro, os filhos do Chico jogavam com os filhos do Zico, no time lá do Zico, e me levou até o Chico Anísio, numa manhã de domingo. E quando eu me aproximei, né, o Chico disse... Você é o Tuga Valcante, p****. Seja bem-vindo. Aí o Fagner apresentou ao Chico Anísio. Posso te mostrar uma coisa que você vai gostar? Sim, por favor. Eu entrevistei o Chico Anísio, quando foi, Leandro? Foi em 2007. E ele fala de gays, ele fala das suas mulheres. É um trechinho só pra você, eu sei que ele foi um cara muito importante na tua vida. Eu quero colocar a minha entrevista, é um trechinho pequenininho, só em sua homenagem. Obrigado, Maurício. Tom Cavalcante e Maria. Vamos lá. Vamos lá, Chico Anísio. Você declarou, acho que foi aqui no ano passado, que você tinha muito orgulho de não ter nenhum filho gay. Eu sou antigo. Eu tenho 77 anos. Sou do tempo em que ser gay é errado. Chamava de viado, morria. Batia, quebrava. Eu sou do tempo em que o terceiro sexo era terceiro, hoje ele já é segundo. As mulheres descobriram que mulher é boa, eu sei disso há anos. Entende? Eu sou de outro tempo. Eu sou de outro tempo, eu sou de outro tempo. Então, há coisas que me chocam. Eu vejo dois caras de bigode se beijando, a minha ainda incomoda. Mas, eu falei isso, os gays ficaram revoltados comigo, mas isso passa. Agora, casar é com você mesmo, né, Chico? Caso, gosto de casar. Eu acho que o certo é casar. Seis vezes? Sete. Sete? Eu acho que quando eu nasci, foi que Deus disse, esse é o cara. Não foi o Romário, não. Foi comigo, porque... Eu criei oito homens no Rio de Janeiro, dentro de televisão, rapaz. Sabe, cercado de favelas, com a droga caindo de helicóptero. Com tudo ali, ao alcance de todos. Não tem um filho drogado, não tem um filho bandido, não tem um filho mal-caráter. Essa é uma dádiva de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Eu dei muita colher de chá. Oito. Porque os caras que tem três filhos, um é ladrão, o outro não sei o quê. E o outro tá em dúvida. Sabe, tem muito disso. E os meus não. Os meus são todos legais. Ei, Chico Anísio. Saudade, hein? A tua história pinça um detalhe da tua história importante. Só pra relembrar, Tom. Claro, claro. Eu tenho o Chico em conta na minha vida como o grande tutor, o grande mestre que me... Que entra na minha vida, na minha caminhada e abre caminhos, portas, pra chegar onde eu cheguei. Então, assim, a gratidão é imensa. Repito, a relação, a relação única. Ele lá no céu e eu ainda por aqui. É muito, muito chegada, muito aproximada. Sempre, sempre em oração. E... Grande homem. Hã? Grande homem, o Chico. Um grande, um grande... Você chegou a conhecê-lo, Maria? Cheguei. Meu pai fez uma tour de shows com ele chamada Chico Ponto Tom. Ele sempre dizia, a Maria, eu tenho uma peça pra escrever pra Maria. Tem uma... Eu vou escrever uma peça teatral pra Maria, porque essa menina tem cara de atriz. Eu não aguento esse cara. Eu tô lá no Faustão, ele chega e me fala, olha, você acredita que o Raul Gil acabou de me dar uma dura porque eu não tenho tempo de ir no programa dele. Como é que o Raul chegou pra bater? Estourado. Estourado. Foi estourado. Eu tava numa escala de muita... Da minha agenda muito apertada. Viagens e ator com o stand-up, meu show. O Amaury querendo que eu viesse fazer essa entrevista. O Raul Gil me chamando. Tinha também que estar no programa do Faustão. Tava montando uma apresentação lá pro Domingão. E aí o Raul Gil me falou, tá pensando que é o quê, pô? Tá pensando que é o Chico Anísio? Acabei no programa, cara. Tira o chapéu, Chico! E acabei que eu fui no programa dele, foi muito agradável. Beijo, meu irmão. Beijo, meu querido Raul. Beijo. E ali no finalzinho da vida do Chico, eu vou visitá-lo no hospital, já na UTI. E ele pede a Malga numa prancheta com uma canetinha dessa de ponta porosa e escreve ali com muita dificuldade. Ele pediu a Malga e entendeu o que é que ele queria. Já falava só com os olhos. A Malga trouxe. E ali do lado ele escreveu com muita dificuldade. Te amo. Que bonitinho. Olhei aquilo ali e aí me desmontou. Eu já não consegui mais ficar ali do lado vendo aquele homem todo ligado em tubo, em cabo. Eu me senti muito mal. Você acha que nos últimos anos de carreira do Chico Anísio, ele foi um pouco esquecido? Tinha dificuldade pra fazer shows, hein? Não. Você sabe que a gente montou um espetáculo que a Maria falou, o Chico Ponto Tom. Sim, mas isso... É... Três anos antes dele começar a ficar bem caidinho mesmo, né? Devido ao problema dele pulmonar. Do efizema pulmonar. Que ele atribuiu ao cigarro. Ele... Ele falava sempre. Falava do cigarro. Ele me via fumar. Você ficou louco. Vem, senta aqui. Me contava a história inteirinha de como o cigarro acabou com ele. O maior arrependimento da vida do Chico foi fumar. Foi o cigarro. Ele se arrependeu. Ele via fumar muito também, né? Bastante. Bastante. Tem isso também. E... No final da vida, vem o... Vem a conta, né, Maurício? Veio a conta, então... Vem a conta brava pra ele, né? Vem a conta brava. E ele ainda tentou mexer com o instituto dele, com... Levantando estudos sobre a célula-tronco e tal, mas não deu mais. Não deu mais tempo. Né? É... E o nosso Chico hoje... Mesmo debilitado com o efizema em último grau, ele tava fazendo show. Ele ia. Ele sentava, ficava quietinho no banquinho e... Falava... Estava sobrevivendo. Sim. E tinha uma coisa interessante que... O efizema dele, numa particularidade, ele me falava que quanto mais ele pudesse falar, melhor. O exercício da fala, de emitir o som, deixava ele mais relaxado. Entendi. Ele não podia ficar acalado com aquele sofrimento daquela respiração ofegante. Então, ele subia no palco e mandava todas, né? E os vídeos dele tão aí, circulando aí, como bem atuais, bem atuais. Maria, vamos fazer uma... Eu vou fazer o seguinte. Temos que comer a ébia, que tá aqui. Em memória. Em memória. E ela tinha... E a gente sabe que... A gente tinha essa liberdade de brincar sempre com ela e ela tinha umas pernas muito... Muito bonitas. Muito bonitas. Poxa, que coxa. Vamos comer as perninhas. Vamos comer as perninhas. Vamos partir pro prato principal aqui no Bela Sintra. Vou chamar o Carlos Bittencourt, que tá na cozinha. Ele vai preparar pra você, pra Maria e pra mim, o prato principal, que é um bacalhau dourado. Tem história, né, Bittencourt? Esse bacalhau dourado, especialidade do Bela Sintra. Então, o bacalhau dourado é mais uma daquelas histórias curiosas da gastronomia do mundo, não só de Portugal, mas esta é de Portugal, do meu Alentejo querido, mais precisamente de uma cidade chamada Elvas, centro de Portugal, quase fronteira com a Espanha. Em Elvas havia uma pousada famosíssima e tinha uma senhora que era chefe de cozinha, cozinheira, que era a Dona Jacinta. Um belo dia, a Dona Jacinta recebeu diversos convidados e não estava esperando por eles. O que é que ela fez? Como uma pessoa versátil, uma pessoa que não se atrapalha com nada, aliás, as mulheres têm essa característica, o que é que ela fez? Juntou ovos, batata, bacalhau, mexeu tudo e fez o bacalhau dourado. Esse é o prato que se come em bons restaurantes no mundo inteiro, onde tem uma família lusitana. A Mauri, em alguns minutos, vamos trazer o bacalhau dourado. Traz esse prato logo. É, eu estou ansioso para conhecer esse bacalhau dourado. Dourado? Será que vem com cabeça esse bacalhau? Maria, você também faz viagens dentro do... você como youtuber. O que você já mostrou? Eu mostro Los Angeles, Las Vegas e qualquer viagem que eu faço. Mostrei também em Punta del Oeste, que é um destino muito legal. Qualquer viagem você documenta e depois... você narra? Nova York. Nova York você fez também? Eu fiz também. O que você mostrou em Nova York? Eu mostrei o memorial do 11 de setembro, que tem aquela fonte. É lindo aquilo. É o Top of the Rock. Hum. E a gente foi ver um musical na Broadway muito legal chamado School of Rock, lembra? Na Broadway. A Escola do Rock, muito bacana o musical. Também a gente registrou lá aquele momento. É? Nova York aconteceu? Uma coisa muito inusitada. Eu havia conhecido o Jim Fallon em Los Angeles. O Jim Fallon? É, tinha conhecido o Jim Fallon em Los Angeles. Houve uma identificação rápida ali por ser dois comediantes. Enfim, ele é um cara muito simpático. Passaram-se dois anos agora de volta a Nova York. Eu tinha tentado ir na NBC ali assistir o talk show dele, mas não conseguia porque perdi o contato dele. E nesses dois anos ali, quando foi agora no final do ano, eu estou ali no Rockefeller Center, onde fica o prédio da NBC. Chega um rapaz assim, procurando por público, por audiência ali para assistir o programa. Ele pergunta, você não quer assistir o programa do Jim Fallon? Eu olhei para o cara assim, mas viu, sei que era brincadeira, alguma encomenda de algum amigo brincando, né? Porque sabe que eu sou fã do cara. E realmente a gente entrou dentro dos estúdios, foi muito bem recebido. Quando chegou dentro dos estúdios, antes de começar, tem um aquecimento ali de um comediante que faz, às vezes, do Jim Fallon. E aí o cara disse, tem alguém de fora aí? Eu digo, do Brasil. Aí o cara veio e tal. O que é que você fala? Digo, eu sou comediante e tal. E isso, gastando meu inglês, né? Ele disse, conta uma piada para a gente em inglês. Aí eu digo, você me pegou de surpresa, mas eu quero te falar uma coisa. Eu conheci o Jim Fallon há dois anos atrás, mandei uma garrafa de vinho para ele e tal. E ficamos muito amigos. Nessa que eu falei ficamos muito amigos, todo mundo riu achando que era a piada que eu estava contando. Coisa de americano. E aí começou o programa e o Jim Fallon veio, sabedor do que eu estava ali, lembrou de mim e veio até mim, encerrou o programa comigo lá no auditório e foi bem legal. Eu vi, fiquei sabendo. É, foi bem legal. Vi as fotos e tudo. Isso, foi bem legal. Hey, Brasil. Jim, Jim? And John? And Jim? No, wait, no. Is this happening? Is this real? Is this real? Is this real? You're missing something real. Let's put a film and put a filter in there. Look at how amazing we look. We look so good. Is this real? Is this real? Is this real? Is this real? Oh my God. No, 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 no. O Tom Cavalcanti e a Dra. Darcy? Dra. Darcy, Dra. Darcy é uma hipnóloga, psicóloga e enóloga que nasceu no Multishow. É uma nova série. É uma nova série. É uma nova série no Multishow, juntamente com a Fabiana Carla, grande elenco, não é? Conta a história de um psicólogo desempregado que começa a trabalhar na rádio como Darcy e o público identifica como se fosse uma mulher, como se fora uma mulher. O que é que acontece? A rádio começa a ser transmitida pela web, pela internet. O dono da rádio diz assim, olha, as pessoas estão achando que você é uma mulher porque você só responde por WhatsApp e a gente teve uma ideia. Já que vão colocar câmeras para transmitir ao vivo, a gente queria que você se vestisse de Darcy. Como ele faz a Darcy? E aí, eu estou de Darcy. E aí começa o programa. Oi Aristides, tudo bem? Se quiser ir no meu consultório, é importante que você fale com a Dra. Darcy. Para quem está acompanhando no Multishow, Dra. Darcy resolve qualquer problema, Amaury. Inclusive, eu vou convidá-lo para ir na próxima temporada no meu consultório. De divã? Deita no divã? Se quiser deita no divã, no oddivã, você fica à vontade. É. Nós estamos servindo bacalhau, é isso? Bacalhau. Bacalhau dourado. Você sabe, Amaury, que esteve no meu consultório um jovem semana passada reclamando que a sogra queria viajar junto com ele para a Lua de Mel. E eu dei a solução. Eu digo, é fácil. Você coloca... Para não a sogra não ir para a Lua de Mel, para não ficar dentro do seu quarto, que era também um desejo dela, você coloca um pouco de maconha na mala dela. Quando for passar do aeroporto, a Polícia Federal vai... Pegada e ela não embarca. É, são soluções mágicas. E é uma minissérie. É que eu sou muito amigo do Tom. Sim, bastante. E eu conheço o humor do Tom há décadas. E ele continua muito bem calibrado. E eu contei dessa história do Raul Gil. Que o dia que ele imitou o Raul Gil, eu fiquei rindo de noite, cara. É muito bom. É muito bom. Isso é bom, Tom. Opa, vamos experimentar. Chama o Bitecu aqui. Tom, obrigado, querido. Olha, foi um prazer. Querido amigo grande. Desculpa aí os excessos aí, mas foi... Foi um prazer. Tchau, meu amor. Tom Cavalcante, Maria, e obrigado a Patrícia, que não quis entrar no ar. Porque senão ia ser metralhada aqui. Exatamente. Veja toda a produção, direção, técnicos, câmeras. Muito obrigado. Bela Sintra, obrigado. Obrigado, Aristides, Carlos Bitecu. Casadíssimo com Patrícia. É isso aí. Já casadíssimo. Cada um tem a sua Patrícia. Cada um tem a sua Patrícia. Olha que frase. Não vem com o Fernando Pessoa aqui, não, hein? Fernando Pessoa dizia... Se tu tiveres aquela mulher que tu amas, rende a ela a tua homenagem, porque depois que tu levar um chifre, nunca mais ela te retornará. Tom Cavalcante.